Beleza, agora vamos aqui para o caso do doutor Ademir. Eu vou até chamar a sardinha para a nossa fogueira. Aqui para a nossa fogueira, como a gente costuma dizer, né? A sardinha vem para cá, para essa nossa fogueira. Eu vou fazer justiça aqui também, porque nós falamos, nós comentávamos aqui o tempo todo, nós deixamos no ar as dúvidas todas. Todas essas áreas nebulosas do caso delegado Ademir foram devidamente expostas aqui por nós, com muito respeito. Com muito respeito absoluto. Esse é jornalismo, eu sempre digo para você, é completamente diferente o sensacionalismo barato do jornalismo profissional. Aqui a gente escolhe a segunda opção, jornalismo profissional. Muita coisa a gente comentava, lembra? Ontem mesmo, a ser esclarecida. E anteriormente também, semana passada também, por aí vai. Muitas vezes, nada é daquilo que a gente vê. Então, chegando ao fim, o julgamento desse cidadão, apontado como responsável pela morte do delegado doutor Ademir. Ele, o rapaz, depois de seis anos longos, seis anos na prisão, a gente não sabe o que é prisão, né? Eu nunca experimentei, graças a Deus, espero nunca experimentar. Você não imagina o que é uma semana, um mês, seis anos numa prisão. Ele foi absolvido de todos os crimes. Vou repetir, absolvido de todos os seus crimes. E agora? A grande pergunta que não cala, como é que fica tudo? E essa história, vai até onde? Para por aí? Impressionante. Balança aí. Um quebra-cabeça difícil de ser montado, por peças que parecem não se encaixar. Em um jogo cada vez mais complicado de ser entendido. Mas que começou a ter um desfecho nessa quarta-feira. Depois de três dias de julgamento, uma reviravolta. Anderson Santos Souza, o homem apontado como o assassino do delegado Ademir Melo, foi absolvido por unanimidade. Não tinham elementos nenhum de prova que conduzisse esse processo e colocasse Anderson, de fato, no banco dos ELS, como autor do crime de homicídio contra o doutor Ademir. Ele respondeu, foi quesitado para os jurados, pelo crime de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de chassi. Todos os crimes ele foi absolvido por maioria de votos. A mãe de Anderson, dona Joselita, sempre acreditou na inocência do filho, que foi preso um mês após a morte do delegado. Como é que a senhora viu esse resultado? Seu filho foi inocentado? Foi graças a Deus, para a honra e a honra do meu senhor. A senhora tinha dúvida do que isso ia acontecer? Não, jamais. Como é que está o coração de mãe agora? Aliviado. O julgamento aconteceu no Fórum Gomercim do Bessa. Durante o júri popular, dez testemunhas foram ouvidas. O julgamento contou com sete jurados, cinco assistentes de acusação, incluindo um advogado contratado pela família e três advogados na defesa do réu. O caso está em segredo de justiça e o júri ocorreu com portas fechadas. Com o réu inocentado, quem responderá pela morte do delegado Ademir Melo? Para muitos, esse caso ainda é um mistério. Mas durante o depoimento, Anderson Souza fez revelações e citou nomes que podem ser investigados. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe informou que quem pode falar sobre o assunto é o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas que a Polícia Civil estará à disposição para novas diligências. O advogado de defesa, Josef Barreto, falou com exclusividade ao Cidade Alerta Sergipe logo após o julgamento. De acordo com ele, durante o depoimento, o réu indicou que um policial civil já falecido havia sido responsável pelos disparos contra Ademir, a mando de um delegado. Cita também que esse delegado mantinha uma relação extraconjugal com a esposa de Ademir. Anderson contou que Rastafari foi quem executou Ademir e tem uma participação de um delegado de polícia que eu não sei quem é, que ele não disse, eu também não quero saber, e que esse delegado tinha um caso com a viúva, com a promotora. O policial civil Admilson da Conceição Santos, de 50 anos, conhecido como Rastafari, foi baleado durante uma operação policial no dia 26 de julho de 2016. A operação aconteceu na Barão de Maruim, no centro de Aracaju. A informação sobre o envolvimento de um policial no caso já havia sido revelada pelo Cidade Alerta em uma carta escrita por Anderson e encaminhada ao programa. Josef diz que na época tomou como surpresa e não acreditou na versão da carta. Eu tive que diligenciar para saber de fato, eu fui pegar uns informantes, para saber o que de fato acontecia, eu fui pegar o histórico desse cidadão, que tem seus comparsas ainda que estão vivos, eu não vou citar nomes, mas o tiro acidental é tiro acidental e vai ficar por isso mesmo. O advogado destaca as dificuldades da defesa no caso. Foi muito difícil defender Anderson porque a defesa interviu muito. Nós impetramos a BESCORP, junto ao Tribunal de Justiça, para suspender uma prova emprestada que foi utilizada e, graças a Deus, os jurados não reconheceram como prova. Nós impetramos um mandato de segurança que a desembargadora plantonista não analisou porque disse que não era caso de urgência. O mandato de segurança foi distribuído hoje de manhã. Liguei para o tribunal, desembargador não me atendeu, redistribuíram o mandato de segurança novamente. Agora já está na mão do Dr. Wilson Félix, já perdeu o objeto. Mas a resposta maior é a absolvição de Anderson. E também explica o que acontece com Anderson a partir de agora. O Ministério Público recorreu da decisão, mas acredito que essa decisão vai ser mantida porque o júri, ele é soberano. A decisão foi conforme as provas dos autos. Nós conseguimos comprovar que o vídeo foi destruído, foi aberto uma sindicância, um delegado de polícia, ele recolheu esses vídeos e informou, a única informação que ele deu é que aqueles vídeos eram infrutíferos para investigação. E ele não podia fazer esse juízo de valor. Esse juízo de valor, quem tem que fazer era o Judiciário, era o Ministério Público. Então, a todo momento, a sociedade sergipana foi enganada, o Judiciário foi enganado e a SSP, ela sai descredibilizada. Joseph revela que teme pela vida do cliente e pela dele também e que vai pedir proteção para Anderson. Anderson, ele não sai condenado pelo crime de ADM, mas ele sai com a sentença de morte. E talvez eu seja, eu vá junto também nessa sentença. Você tem medo disso? Muito medo, muito medo. A promotora, ela me intimidava com olhar o tempo inteiro no júri. Eu disse a ela, não tenho medo de você, não tenho medo de nenhum policial, não tenho medo da Secretaria de Segurança Pública, não tenho medo do Judiciário. Eu estou fazendo o meu papel como advogado. Minha vida, ela vai seguir normalmente, vou andar nos mesmos lugares, vou frequentar os mesmos ambientes. Não, não, vocês não irão intimidar. Vocês, estou com medo. O Anderson vai ter proteção também? Vou pedir proteção para Anderson porque ele passa a ser testemunha nesse momento. O delegado Ademir Melo da Silva Júnior foi morto a tiros no dia 18 de julho de 2016, durante uma caminhada no bairro Luzia. O acusado, o motoboy Anderson de Souza, confessou o crime e chegou a participar da reconstituição dos fatos. Tempos depois, ele alegou que era inocente e optou por permanecer em silêncio, justificando que a atitude seria necessária para preservar a própria integridade física. Na época, a família do delegado discordou da tese de latrocínio apresentada pela polícia e contratou um perito para nova avaliação. Em março de 2020, o caso ganhou repercussão nacional, com exibição no Domingo Espetacular da Record TV. A promotoria simplesmente não aceitou a versão da polícia sergipana de que Ademir foi morto por um ladrão. Nós também procuramos a promotora, mas a informação é que ela não vai falar sobre o caso e que o Ministério Público vai recorrer da decisão. Você entendeu bem? Há fatos, inclusive, que até mereceriam comentários, mas eles se encerram até nas próprias declarações do doutor Joseph, que até me parece fez esse trabalho, nós chamamos tecnicamente, pro labore, ou seja, gratuitamente. Claro que tem essa grande projeção profissional, demonstrou ali a sua capacidade, a sua eficácia enquanto operador do direito. Então, eu estou observando, a gente tem conversado muito aqui sobre isso. Esse caso, ele é muito interessante, ele nos chama de mais atenção e, consequentemente, repercute em todo o país. Essa repercussão, mais que natural, não é verdade? É isso, é. Atenção, gente.